Existem mulheres que se conformam em praticar o furum-fum-fum só com seus fantasmas. Ludmilla com certeza não era uma delas. Ela sabia que precisava de um homem de carne e osso para dar um refresco na viúveis dela. E ela também sabia o nome, o endereço e o telefone desse homem. Eu te quero assim, safada, sacana, me pedindo grana, ouvir seu gemido quando a gente ama, guardar em segredo o que a gente faz. Eu te quero assim, fazendo uma cama na nossa banheira, fazendo por cima, fazendo o lado de nós. Vamos? Como? Não foi hoje que o arquiteto marcou a vistoria do hotel que vai ser inaugurado? Quando viu aquele monumento na sala dele, Edson ficou se coçando igual o Neymar quando vê a bola na pequena área. Trigésimo hotel da rede. Tudo tem? Tá perfeito. Mas achou que era muita carne seca pro âmbu dele. Eu fico feliz com o seu interesse nos negócios. É. Eu deixei o luto. Agora, negócios me interessa. Bom, os quartos estão ótimos. Tu vai gostar. E pra piorar, ela deu uma de charonstone e cruzou as pernas, exibindo as maravilhas da natureza. Você acha que são bonitas? Suítes de hotel precisam ser muito bonitas. Sim, com certeza. São lindas. Eu estive pensando, Edson. Eu quero dar uma coisa pra ti. Quando ela falou em dar, ele quase bateu a caçuleta. Como? 20% de aumento. Por sua dedicação e os seus serviços prestados. Não, imagina. Eu tenho um enorme prazer em cuidar do que o Justus deixou. Ele deixou muitas coisas que precisam de cuidados. É. Vamos? Fazer uma historia. Vamos? Claro. É, vamos. Bom, e essa é a suíte presidencial, não é, Júlio? A suíte dos sonhos. Mostra-me tudo? Bem, comecemos pela cama. Deite-se pra sentir a qualidade do colchão, eu fique à vontade. E ela se deitou com aquele ar de Cleópatra, fazendo clima, pedindo pra encarar uma serpente. E então, tá sentindo alguma coisa? Uma saudade. Como? Diz que a cama é ótima. Diz que a cama é ótima. Edson. E o coitado do Edson sonhou até que era Júlio César. Não um goleiro, o imperador. Gostando, Edson. Edson, está tudo bem? Tá. Claro. Vamos continuar, por favor? Eu gostei foi dessa hidromassagem. É bem espaçóis, olha. É. Você está bem? Você está bem? É verdade. É ou não é uma suíte dos sonhos? Não. Água de morro abaixo. fogo de morro acima e mulher, quando resolve botar pra quebrar, num assanto capaz de segurar. A não ser o prestígio de um grande homem, já acima do bem e do mal. Os justos, imagina-se, não dá nem pra comparar. A gente precisa comparar. Os justos, os justos, foi um grande homem, seria um atrevimento pra mim querer substituir. E Ludmilla se viu ali, matando o cachorro a grito, com a periquita em chamas e ainda se mordendo de raiva das virtudes do defunto. Daí, quiseste tanto manter a memória do falecido, por um rapaz, o defunto está vivo.